Varginha, um adolescente de 16 anos. O Rafael, vem aqui comigo. Deixa o Rafael vir aqui comigo. Ontem, ontem eu falei pra você que o cara ameaçou a mãe, tá lembrado? Tô, de 77 anos. 77 anos, ameaçou a mãe e fez um negócio. Agora, presta atenção. 16 anos, ele agrediu a própria mãe lá no bairro Barcelona e ainda partiu pra cima dos policiais. A partir do momento que você vai pra cima da mãe e depois vai pra cima da polícia, tá alguma coisa muito errada, viu, Rafael, senhor? Precisa entender o que tá acontecendo, né? Será que é droga? Será que motivou essa agressividade toda, hein? Vamos mostrar? Bora lá. Põe no ar. As agressões aconteceram na rua Ana Augusta Braga, no bairro Vila Barcelona. A garota de 16 anos agrediu a própria mãe de 34 anos com vários socos. Segundo a polícia militar, foi nessa rua que aconteceu a agressão. A vítima disse pra polícia que tava em casa quando a filha falou que ia sair pra poder usar drogas. A mãe tentou impedir, já que a jovem, de apenas 16 anos, é usuária já faz um tempo. Só que a garota teria ficado exaltada com os dizeres da mãe e partiu pra cima dela, dando socos, atingiu o peito, o ombro e o rosto, a deixando bastante machucada. A viatura da PM foi acionada e daí, assim que os militares chegaram ao local, a jovem, ela não ficou acanhada, não. Ela partiu pra cima dos militares também, dando tapas. Foi preciso usar as técnicas específicas pra poder fazer, né, algemá-la e colocá-la dentro da viatura. Em seguida, ela foi levada pra delegacia. Filha.